Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade ao tema Teoria Geral dos Recursos, falando especificamente a respeito dos efeitos dos recursos. Espero que vocês gostem. Muito que bem, meus giletos. Vamos dar continuidade ao tema Efeitos dos Recursos. Lembrando que no vídeo anterior nós falamos sobre o conceito do Marco de Virizes Gonçalves e vimos os efeitos evolutivos e suspensivos e resolvemos essa questão de concurso. Agora, hoje, nós vamos falar, dando continuidade, do efeito translativo. O efeito translativo ocorre o efeito translativo quando o tribunal se pronuncia a respeito de alguma questão de ordem pública. Ou seja, quando o tribunal pode se manifestar a respeito de um tema a respeito do qual não houve impugnação. Você pode ter até aqui uma exceção à vedação da reformação em impéjus. Nós vimos em vídeos anteriores, falando de normas fundamentais com relação a recursos, que prevalece a vedação da reformação em impéjus. Então, normalmente, o recurso não pode prejudicar o recorrente. Na pior das hipóteses, a situação dele permanece como estava. Mas, se o tribunal aplicar o efeito translativo, ou seja, se houver uma questão de ordem pública a respeito da qual possa o tribunal se pronunciar a ex ofício, isso pode levar a uma reformação em impéjus. Então, o efeito translativo pode consistir em uma exceção à vedação da reformação em impéjus. Um bom parâmetro aqui é o artigo 337 do Código de Processo Civil. Vamos ver o que ele diz. Incumbe ao réu alegar antes de discutir o mérito. Ou seja, são as matérias que o réu deve alegar como preliminar em contestação. Então, estão aqui elas. Inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta e relativa. Agora, antigamente, era só absoluta. Incorreção do valor da causa, etc. Então, vamos imaginar, por exemplo, que foi alegada, ou melhor dizendo, não foi alegada, e aqui tem que tirar essa hipótese aqui, a convenção de arbitragem. Porque vejam, aqui, parágrafo 5º do artigo 337. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, então, essas duas matérias não podem ser pronunciadas de ofício, tá? O juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Então, vejam. Aí, sobre competência, eu remeto vocês aos vídeos de competência que eu já postei anteriormente, tá? Mas, então, vamos imaginar que, apesar de não ter sido tocado no assunto coisa julgada, por exemplo, ninguém tocou nesse assunto, tá? Mas, o tribunal, no recurso, percebe que isso está adiante no caso de coisa julgada. Já tinha sido decidido anteriormente uma questão com as mesmas partes, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir. Então, não há nenhum óbvio que o tribunal se pronuncie ex ofício a respeito desse tema. Aqui, o que tem que se observar é o contraditório. O que prevalece agora, pela sistemática do novo código, é a vedação da decisão surpresa. Até porque isso é de uma crueldade tremenda, né? Imagine o tribunal verificar, por exemplo, uma ilegitimidade de parte. Isso é uma questão de ordem pública. Poderia haver efeito translativo. Mas, veja, antes de decidir, o tribunal tem que dar às partes a oportunidade de se pronunciar. Então, ele deve, o relator, sobretudo, né? Deve mandar intimar as partes para que elas se manifestem a respeito de uma eventual ilegitimidade, de uma eventual prescrição, de uma eventual decadência. Essas questões de ordem pública, né? Essas questões de ordem pública, a cujo respeito, o poder judiciário pode se pronunciar ex ofício. Então, nisso consiste o efeito translativo. Na possibilidade de o tribunal, de ofício, se pronunciar sobre uma matéria. Ou seja, ninguém tocou naquele assunto. Ninguém tocou no assunto prescrição. Ninguém tocou no assunto decadência. Mas, pode o tribunal julgar com base neste argumento, nessa questão de ordem pública. Desde que dê às partes a oportunidade de se manifestarem. Ok? Vamos em frente. O efeito expansivo. O efeito expansivo, ele de certo modo consiste numa exceção àquela questão do efeito devolutivo no aspecto de extensão. Quanto à extensão, nós vimos que o efeito devolutivo, né? Ele devolve ao judiciário a análise da matéria impugnada. Da matéria ao objeto de impugnação. O translativo já mostra uma exceção a isso também. Mas, o expansivo, como o nome sugere, ele pode expandir os efeitos da decisão em dois aspectos. Subjetivo, porque pode ser aproveitado por alguém que não recorreu. E o objetivo, porque pode alcançar uma matéria que, a princípio, não foi objeto de impugnação. Então, com relação ao efeito expansivo, vamos ver aqui o que diz o artigo 1005 do Código de Processo Civil. Que fala de lites consórcio. O 1005, olha o que ele diz. Que o recurso interposto por um dos lites consórcios a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos dos seus interesses. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Então, aqui, isso fica mais evidente, eu tenho vídeo postado já sobre lites consórcio, no lites consórcio unitário. No lites consórcio unitário, isso fica muito evidente. Porque, veja, só um dos lites consórcios recorreu. Mas, não tem como a decisão ser diferente para eles. Imagine que o Ministério Público, e ele tem legitimidade para isso, ele interpôs uma ação de anulação de casamento. É claro que tem que ser réus aqui, necessariamente, marido e mulher. E a decisão aqui vai ter os mesmos efeitos. Porque não tem como anular o casamento só para o marido ou só para a mulher. Então, imagine que, nesse caso, só o marido recorreu, a mulher não. Então, se for dado o provimento ao recurso dele, só ele permanece casado? É claro que não, né? Então, se estende aos demais lites consórcios, apesar de eles não terem interposto o recurso de apelação, no nosso exemplo. Então, esse é o aspecto subjetivo do defeito expansivo. No aspecto objetivo, aí é com relação à matéria. Vamos lá no artigo 282, para nós termos uma noção disso. Em seguida, eu vou até mostrar para vocês um bom exemplo que eu vou mostrar para vocês, extrair dessa obra aqui, do Marcos, Vinícius e os Gonçalves. Em seguida, eu vou mostrar para vocês. Vou ler para vocês, na verdade. Então, diz o 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos ou retificados. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida, etc. E quando puder decidir o método, etc. O que interessa mais é o caput. Então, veja. Vou para o exemplo do Marcos, Vinícius e os Gonçalves. Naquela obra que eu mostrei para vocês, na página 290. Olha que exemplo interessante ele dá. Ele diz o seguinte. Existe efeito expansivo objetivo, quando se recorre apenas de uma parte da decisão. Mas o julgamento se estende para a outra parte. Dessa obra que eu estou tirando, da página 290. Então, se estende para a outra parte. Com ela vinculada. Outra parte da decisão, tá? Com ela vinculada. É o que ocorre quando há pedidos atrelados. Esse é um exemplo interessante. Como na ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda, acumulada com reintegração de posse. A restituição do bem está condicionada à rescisão. Julgados procedentes ambos os pedidos, se o réu recorrer apenas da rescisão e o recurso for provido, ele afetará também o processório. Então, veja como isso foge daquela regrinha de que, através do efeito devolutivo, se devolve ao judiciário apenas a análise da matéria impugnada. É um excelente exemplo do Marcos Vinicius. Porque, tendo sido pedido, né? Cumulação de pedidos. O autor pediu. 1. Recisão do contrato. 2. Possessória. Recidiu o contrato de compra e venda. e ele ter restituído o bem. O bem imóvel, digamos. É título de exemplo. Poderia ser um bem imóvel também. Enfim. Então, são julgados procedentes dos dois pedidos. Aí, o réu recorre só da parte da decisão que trata da rescisão do contrato. Ele se insurge contra essa parte da decisão e diz, olha, está errado. Aquele motivo que foi utilizado para rescindir, não procede, não é válido. Enfim. E consegue convencer o tribunal disso. Dando o tribunal provimento a esse recurso, automaticamente o bem tem que ser restituído à outra parte. Então, veja. Efeito expansivo no seu aspecto objetivo. Porque um pedido está atrelado ao outro, como o bem explica Marcos Vinicius e os Gonçalves. Ok? Vamos em frente. Outros efeitos dos recursos. O efeito regressivo. O efeito regressivo você pode chamar também de juízo de retratação. Não deixa de ser. Porque o efeito regressivo permite que o próprio órgão que proferiu a decisão se retrate. O próprio órgão que proferiu a decisão volte atrás. Isso fica muito evidente nessas hipóteses aqui no agravo de instrumento e na apelação. destacando o seguinte. No agravo de instrumento, isso ocorre naturalmente. Então, assim, não há óbice para que isso ocorra no agravo de instrumento. Vamos ver a redação do 1.018 no seu parágrafo 1º. Vamos a ele. Artigo 1.018. Vamos ver o que diz o parágrafo 1º. O capte diz o seguinte. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram. A finalidade dessa comunicação é isso aqui. É conseguir o efeito regressivo. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente sua decisão, ou seja, se ele comunicar que aplicou o efeito regressivo, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Então, isso é comum no agravo de instrumento. Não se preocupe que depois eu vou explicar melhor para vocês essa questão dos recursos em espécie. Por ora, eu quero apenas que vocês entendam o efeito regressivo. Na apelação, isso não é comum. Pelo contrário, há poucas hipóteses em que vai haver efeito regressivo na apelação, como aqui no 332, parágrafo 3º. Vamos a ele. Vamos ver o que diz o artigo 332. Ele trata daquelas situações em que o juiz, independentemente de citação, ele pode rejeitar liminarmente o pedido do autor. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu postei, num formato bem diferente deste, inclusive. Eu estava me familiarizando com essa questão de filmar. Acho até que eu usei meu celular para filmar esse vídeo. Mas está postado. Eu tenho um vídeo que fala dessa rejeição, dessa improcedência eliminar do pedido. Agora veja, toda vez que o juiz decidir, com base no 332, e rejeitar liminarmente o pedido do autor, remeto vocês a esse vídeo que eu postei já faz um tempo, olha a possibilidade que é dada ao juiz. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Então veja, nesse caso específico, a apelação tem efeito regressivo, ou pelo menos pode ter efeito regressivo se o juiz se retratar. Agora, volto a dizer, isso não é comum na apelação. Normalmente, a interposição do recurso de apelação não dá essa oportunidade ao juiz de se retratar, não. Então, vejamos uma outra hipótese. Vamos ao 485, que trata das situações em que o processo é extinto sem resolução de mérito. Então, diz o artigo 485, o juiz não resolverá o mérito quando? Aí dá as hipóteses, eu já falei sobre isso nos vídeos que eu postei sobre sentença. E aí, agora o que nos interessa é o parágrafo... Qual é o parágrafo? É o parágrafo sétimo, né? Parágrafo sétimo, aqui. Então, veja, o juiz sentenciou, ele extinguiu o processo sem resolução de mérito. Aí, olha só o que diz o parágrafo sétimo. Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, ou seja, sempre que o juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito, e foi interposto o recurso de apelação, o juiz terá cinco dias para retratar-se. Por isso é que falam em juízo de retratação. Então, quando isso ocorre, há o denominado efeito regressivo. O obstativo comum ao agravo de instrumento e que, excepcionalmente, se aplica à apelação. Esses dois últimos efeitos são mais simples. O obstativo é singelo. O obstativo, ele obsta, como o nome sugere, a preclusão e formação da coisa julgada. Porque se não for interposto o recurso, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o trânsito em julgado da decisão. Eu já falei disso em vídeos anteriores, de coisa julgada formal, coisa julgada material. Então, esse efeito obstativo decorre da mera interposição do recurso. Ela faz com que o processo continue. A marcha processal prossiga na fase recursal. Não sendo interposto o recurso, aí a decisão vai transitar em julgado. Acabou-se o processo. Pelo menos, no que diz respeito à fase de conhecimento. Pode, a partir daí, vir uma execução. Eu tenho vídeos sobre cumprimento de sentença. Remeto vocês a eles. Mas, interposto o recurso, isso impede que haja coisa julgada. E o efeito substitutivo, ele está bem claro aqui no artigo 1008. E, pelo nome, você já desconfia. Efeito substitutivo significa dizer que a decisão do recurso vai substituir a decisão anterior. Então, olha o 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Com a ressalva do efeito translativo, com a ressalva do efeito expansivo. Mas, normalmente, é isso que acontece. O efeito devolutivo no aspecto de extensão. Devolve-se ao tribunal apenas a matéria e objeto de impugnação. Então, naquilo que for modificada a decisão, claro, prevalece o entendimento firmado no julgamento do recurso, que, normalmente, é de um órgão hierarcamente superior. Esse é o efeito substitutivo. Certo? Lembro sempre, claro, isso aqui é uma síntese apertada do tema. Tem muito mais a ser visto sobre isso. Vejam, tem vários autores que tratam bem do tema, como Cassius Carpinella Bueno, Luiz Guilherme Marinoni, Fred de Gia Júnior e tantos outros, né? Então, isso aqui é apenas para despertar o interesse de vocês pelo assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho